Se você sentir saudade, liga pro meu celular, liga pro meu celular, não deixa a saudade imperar. Se você sentir saudade, liga pro meu celular, liga pro meu celular, não deixa a saudade imperar. O amor é tão suplene, que abençoa o coração, chega-se até um crime, reprimiu uma paixão, deu um fim nesse regime, de ser dona da razão. A saudade se retime, numa simples ligação, quem já levou surra de amor, não briga, diz um alô e por favor, me liga. Quem já levou surra de amor, não briga, diz um alô e por favor, me liga. Se você sentir saudade, liga pro meu celular, liga pro meu celular, não deixa a saudade imperar. Se você sentir saudade, liga pro meu celular, liga pro meu celular, não deixa a saudade imperar. O amor é tão suplene, que abençoa o coração, chega-se até um crime, reprimiu uma paixão, deu um fim nesse regime, de ser dona da razão. Quem já levou surra de amor, não briga, diz um alô e por favor, me liga. Quem já levou surra de amor, não briga, diz um alô e por favor, me liga. Se você sentir saudade, liga pro meu celular, liga pro meu celular, não deixa a saudade imperar. Se você sentir saudade, liga pro meu celular, liga pro meu celular, não deixa a saudade imperar. Se você sentir saudade, liga pro meu celular, liga pro meu celular, não deixa a saudade imperar. Se você sentir saudade...